Vamos ter que procurar as outras 10 meninas, né? E nós estamos em 2021. Ainda não vi ninguém passando por aqui. A gente tem que descobrir o que aconteceu com todo esse tempo. Eu juro que ontem à noite foi um capacinho para o bilhete das crianças. Ele não morreu. Vamos deixar o bilhete? Que tal? Temos canetas e eu tenho um papel aqui no meu bolso. Gente, achou! Não são da mesa. Estava precisando de uma bonheta. Sara, explica o que está para você agora aqui. Olá! Quem está aí? Olá! Oi! Quem está aí? Não está respondendo. Eu não estou gostando disso. Será o que escutamos? Foi um eco das nossas vozes? Eco? Não, aqui não. Vamos gritar. Acho que a Olivia falou muito baixo para ultrapassar a barreira invisível que há aqui. Faz sentido. Olivia, fala mais alto. Oi! Quem é você? Sou a Olivia! Vamos deixar como está. Já disse. Isso é um sinal. Não adianta. Não responde. Não vamos desanimar. Sara! Vocês ouviram, né? Eu claramente escutei Sara. Sim, mas não tem nenhuma Sara entre as delas. Sara, me explica o que está acontecendo aqui. Eu prometo que vou me dedicar mais para os meus estudos que entenderam o que estou falando. Gente, só pode ser alguém que está assustado e que é de outra dimensão, viu? É, mas, minha gente, eu não acredito. Eu mesmo estou super assustada. Olha, gente, me tira uma dúvida. Essas vozes não tem nenhuma chance de ser um contasma, não, né? Não, Marta. Isso é alguém que está preso no meu estudiantão. Só pode, né, Fica? Ó, gente, o sinal é mais forte por aqui. Gente, é alguém que está trolando. Isso é forte. Então, se é trollagem, não tem trollagem muito assustadora, não. É difícil acreditar nisso tudo que está acontecendo, viu? Será que não é uma passagem secreta ou alguma coisa do tipo? É melhor a gente olhar. Ai, sério. Estou me sentindo até em um filme de mistério. Já que é em outra dimensão, então deve ter uma passagem secreta. Tá, gente, vamos, vai. É melhor. Meninas, a gente endou o dia todo. Já é noite e nada de achar umas outras meninas. Eu já estou em morta. Vamos ver como uma aventura. Um desafio. Os astros querem assim. Vamos renovar a sinergia. Léia, todas bem. Bom demais ser assim. Mas concordo com Marissa. Estou cansadora. Vamos encarar as fases. Elas não estão aqui e pronto. Michelle, não procuramos o suficiente. Acho que é uma pessoa. Dá pra gente se defender. Se for só, vamos nos preparar. Pode ser uma das dez meninas. Ou pode ser um mutante. Nós estudamos essa possibilidade. Nem nenhum de execução negativa. É realista mesmo. Vamos ficar calma de preparar. É uma das dez meninas. É a Ayla. Ainda bem que encontrei vocês. Eu sabia. Vou levar vocês onde a gente está. Encontrei um grupo. Melhor notícia em 21 anos. Agora a gente não pode se separar mais. Infelizmente, vamos ter que nos separar sim. Temos que encontrar as outras meninas. E nossas ações e águas são locais diferentes. Muito bom ver gente conhecida. A gente se sente mais segura. Mas não se preocupem. Não tem ninguém aqui. Não sobrou nenhuma peçonhinha sequer, lembram? Eu não diria isso com tanta certeza. Estamos há poucos dias acordados. A gente não viu tudo ainda. Nossa nave está aqui. E a de vocês. A nossa nave está aqui por perto. Michelle tem razão. Vocês vão agora com a gente e já descobrem onde a gente está. Vamos dividir as tarefas e as buscas, certo? Vocês só vêm na nave para dormir e comer. Mas vocês têm que mostrar onde a nave de vocês caíram. Eu levo uma de vocês lá. É bem pertinho. Bora? Eu vou com você. Como vai ser esse negócio de dividir tarefas? Temos que descobrir uma fonte de água potável e como vamos nos alimentar. Lembram das instruções? Estou sentindo energia boa nesse lugar. Acho que será o nosso reencontro. É o que eu mais quero nesse momento. Vamos fazer assim. Eu escutei com bastante tensão o que a gente deve fazer amanhã. Meninas, até de noite a gente não encontrou voz alguma. Nem um pezinho de em de outra dimensão. Olha, estou cansada, não aguento mais. E o que eu estou achando interessante é que é tudo igual. As casas, as ruas, até as igrejas. Pois é, é tudo igual. Só que a gente não encontrou ninguém diferente. Nem um fantasma. Por falar em fantasma... Debe, desembucha aí. O que você achava que a gente ia encontrar por aqui? Minha gente, vocês não estão entendendo. A gente está à procura de importar o que tem em outra dimensão. Uma espécie de mundo paralelo. Mundo invertido de Swanger Things. Espera aí, gente, que história é essa de mundo invertido? É uma série, menina. Estudar demais dá nisso. Não tem mais vida social. Hoje tão afiadas, sem paciência. Eu acho que é a fome. Pera, eu não estou com fome. E vocês? Também não. Nem fome, nem sede. E passamos o dia todo aqui. Vamos embora. Amanhã a gente volta por aqui e resolve essas coisas. Eu, diferente de todas vocês, estou morrendo de fome e sede. Então, bora logo, porque eu preciso comer e beber água. Incrível isso, meninas. Eu tenho certeza que tinha alguém lá. E vocês viram. Nem eu e nem vocês conseguiram subir essa escada. E eu estava morrendo de medo delas verem a gente. Medo do quê? Elas parecem ser legais. E elas nem são as meninas que a gente está procurando. Amanhã vamos esperar aqui para tentar conversar com a Elas. Gente, mas será que elas não querem ajudar? Que ajudar o quê, garota? Quem já viu alguém ajudar, sem querer alguém troca. Eu, hein? Também não é assim. E não é você que manda aqui. Nas regras vem dizendo que somos um grupo e... E o quê? Nas suas regrinhas, está dizendo que você é quem decide? Porque pra mim, você é igualzinha, gente. Calma, meninas. Estamos cansadas, tensas, não se resolve nada assim. Estamos todas tensas. Vamos nos acalmar e pensar. Concordo, muito difícil conviver assim. Elívia, só pra lembrar que nós só temos uma outra. E se você tiver alguma ideia melhor, então diga. Para, gente. Foi muito bom hoje. Amanhã a gente encontra as outras pessoas. Achava melhor a gente ficar com as meninas mais velhas. Mas elas têm razão. Lembra do treinamento? Tínhamos que soltar as mais velhas. Muito feliz. Mas... Vamos dormir. Pelo incrível que pareça, tô com um sono. Bia tem razão. Vamos recuperar a energia pra amanhã. Amanhã eu vou falar com elas pra gente ficar lá. Na hora da fome, a gente vai pegar a ração. Não tem ninguém aqui pronto. Não precisa de medo. Já tô com fome. Vamos agora. E agora? E agora?